Uma das cartas. Apenas tem uma carta. Memorizem apenas uma carta. Vamos misturá-las. Ele vai remover apenas uma carta. Feliz de ver certo, a sua carta desapareceu. Todo mundo certo? Todo mundo pegou? Beleza? Todo mundo? É isso aí! A gente está sendo muito bem. Muito bem. Ele está muito feliz. Quando eu faço mágica, é muito difícil. Eu fico nervoso um pouco, certo? Então, o que eu faço para não ficar nervoso nas mágicas dele? Quando eu estou aqui, o que eu vejo é eu vejo sorrisos na minha cara. E eu uso esses sorrisos para me lembrar que vocês tenham um bom tempo quando eu estou com vocês. E não se preocupem. E agora eu realmente preciso essa cara. O que eu estou a fazer é muito, muito difícil. Eu tenho certeza que vocês todos sabem isso. Vocês conhecem. É isso aí que ele está fazendo. Alguém conhece esse formato aqui? Não conhece? Ninguém reconhece? Vamos lá. O que será que é isso? O cubo plástico. O cubo plástico. Tem que misturar o máximo que você puder. Vamos lá. Você sabe que existe uma cultura dos cubos aqui? São os cubistas que trabalham com os cubos. Não é cubismo, gente. É cubistas. Cubistas. Não é cubistas. Não é cubistas. Mas esses caras podem misturar os cubos. Blindfold. Com uma mão. Pode dar um pouco de tudo? Obrigada. Muito bom. Obrigada. 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 Vocês misturaram super bem. Por favor. Está com quem? Obrigada. Obrigada. Muito bem. Gente, cadê o sorriso na cara? Não estou vendo, hein? É a primeira vez que ele vai mostrar isso pra vocês, gente. Há 25 anos atrás isso começou, tá ok? É o cubo mágico. Que é um bom nome, né? É um bom nome, né? Eu vou dar um cubo pra ele, tá, pessoal? Muito obrigado. De nada. Obrigada. Uau. Porque o cubo mágico é um nome perfeito. Precisa a mágica pra resolver isso daí, não é verdade? Alguém aqui sabe resolver, não, né? Então, o que eu vou fazer é dar um pouco mais de mistura. Olha o cubo. Olha o cubo. Todo mundo. Just a few more twists. I have a good feeling about that. Você consegue assim? Consegue? É isso aí, galera. Tá bom, pai. Ficou muito bom. Então. Então. Agora, você provavelmente sabe como eu passei o meu tempo. Agora eu sabe como ele passei com ele, né? Eu passei com 20 anos da carreira dele fazendo o cubo mágico, não é verdade? Mas quando eu fui convidado para vir aqui na campus party, eu pensei que talvez possamos fazer algo mais difícil do que isso. Vamos tentar fazer um padrão que é novo. Posso ter mais um cubo? Algum cubo? Sim, você pode. Esse? Ok. Então eu não vou tocar no cubo, ok? Mas eu vou tocar no cubo. Ele quer me tocar, gente. Ok, deixa eu ver. Ok, deixa eu ver. Tá bom assim? Eu vou pegar o meu tempo. Ok, deixa eu ver. Ok, deixa eu ver. Ok, deixa eu segurar. Estou segurando assim. Não tenho certeza. Ele não tem certeza se ele vai conseguir montar do mesmo jeito que está na minha mão. Ok. Eu acho que isso é praticamente isso. Nós temos dois cubos. Não acredito. Esse lado do seu cubo e esse lado do meu cubo são... Olha só. Esse lado está igual. Eles combinam. E o segundo lado também. Lado dois. Lado dois. Três. 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 Quatro. Cinco. E... Seis. Obrigada.